Uma das vantagens de você ter uma máquina virtual é a parte de isolamento. E eu falei sobre isso lá na Masterclass sobre compartimentalização. Uma vez que você tem uma máquina virtual rodando no seu computador físico, essa máquina virtual, ela nem sabe que ela é uma máquina virtual. Para esse sistema aqui convidado, ele é um sistema como o outro qualquer. E ele nem sabe da existência de outras máquinas virtuais. Não sabe nem da existência dessa máquina física aqui. Essa que é a grande vantagem de uma máquina virtual. Uma vez que você instala uma máquina virtual, ela é completamente isolada do seu sistema operacional ou de outras máquinas virtuais que você venha instalar no futuro, que você venha adicionar. E qual que é a vantagem disso? Caramba, uma baita vantagem. Porque se você for hackeado, aí você baixa um arquivo infectado e esse arquivo compromete a sua máquina virtual, não tem problema. Porque não vai acontecer nada com o seu sistema operacional principal, o sistema de host. É claro que tem alguns vetores de ataque possíveis, possíveis, mas não que isso seja comum se acontecer. Raramente acontece algum exploit. Aconteceu um recentemente com VMware. Foi descoberto uma vulnerabilidade onde o atacante conseguia invadir uma máquina virtual. Conseguia explorar, na verdade, uma falha remotamente. Mas isso não é comum. Mesmo em alternativas de código proprietário, como no caso da VMware. E muito menos com alternativas open source. Pode acontecer, mas muito raramente. Então, na maioria das vezes, você estará protegido utilizando uma máquina virtual. E aí o atacante vai tentar descobrir o seu endereço de IP ou vai tentar simplesmente roubar seus dados. Mas uma vez que você sabe destinar suas atividades corretamente apenas a esta máquina virtual, todo o resto estará protegido aqui. Então, por exemplo, se você deixa essa máquina virtual para navegar na internet, mas você armazena suas senhas aqui, você pode logar e inserir sua senha. Uma vez que você deixe isolado, esse atacante aqui, ele fica preso aqui dentro. Ele não consegue sair, não consegue fazer nada. O máximo que ele consegue fazer é detonar sua máquina virtual. Mas aí, o que você faz? Você vai lá e deleta essa máquina virtual. Então, você está aqui, de boa, e você vai baixar um arquivo. Ah, vou baixar um arquivo na máquina virtual, porque eu não sei o que é. E o cara vai e infecta você. Você clicou naquele arquivo, ele instruiu, você te enganou de alguma forma para fazer com que você instalasse uma malware. E aí pronto, infectou a sua máquina. Mas seu sistema estará protegido. E aí, o que você faz? Você simplesmente deleta essa máquina virtual, vai lá com apenas um clique e remove, e cria uma outra. Com poucos cliques, você cria uma outra máquina virtual e pronto. Adeus malware, adeus atacante. Ele vai embora, ele é varrido junto com a máquina virtual, já que ele está preso lá dentro, naquele disco, naquela imagem de disco virtualizado, naquela partição de disco dedicada apenas a essa máquina. Ele não consegue sair e ele acaba sendo removido junto com a sua máquina virtual. E, bom, quais são então os benefícios de se ter uma máquina virtual? Eu já acabei adiantando alguns vários aqui, mas você não precisa comprar outro PC, outra máquina para realizar suas atividades. Se você não sabe, se você não faz ideia do que é compartimentar, como eu digo aqui, eu fiz uma masterclass onde eu vou a fundo em compartimentalização. Os fundamentos por trás de se realizar compartimentos, de compartimentar a sua atividade. Então, se você quer utilizar um outro sistema para, seja instalar a sua carteira de criptomoedas, guardar seus bitcoins, seja para acessar, navegador para você acessar sites que você não quer que a Microsoft veja que você está acessando, requisições externas que você está fazendo para alguns sites que você não quer que a Microsoft veja, então você quer executar aqui, nesse sistema. Enfim, navegação mais importante, logar em contas, por exemplo. E aí você não quer fazer no Windows, seja porque ele não é tão seguro e porque não é tão privado. A Microsoft, ela é mais uma big tech que não está muito preocupada com a privacidade dos seus usuários. Você já deve ter visto vários exemplos aí, inclusive operando junto com governos e tal, para tecer a liberdade dos indivíduos. Então, você não precisa de uma outra máquina, basta você criar uma máquina virtual. Você não precisa de um outro computador, cria uma máquina virtual e pronto. Você estará se isolando aqui do Windows. Qual o outro benefício? Qual a outra vantagem? Manipular arquivos perigosos. Você recebe um arquivo por e-mail. Você não sabe se aquilo é realmente idóneo. Você recebe aquela proposta muito... um salário além da conta. Você está muito desconfiado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. E você não quer abrir aqui. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai ter que ligar uma outra máquina. Ou tem uma outra máquina aqui. Você vai ter que gastar com uma outra máquina. E vai ter o trabalho de ligar essa outra máquina, acessar o e-mail, tudo aqui. Não precisa. Você pode manipular, manusear esses arquivos em uma máquina virtual, isolado do seu sistema principal. E esses arquivos que você vai abrir aqui, não colocará em risco o seu sistema principal, onde você, teoricamente, terá coisas importantes. Ou você escolhe para ver coisas que são importantes aqui, por questão de privacidade. E aí, para ficar longe, livre dos olhos, aqui. Ou você faz o contrário. Você deixa para ver coisas que são perigosas, para acessar arquivos perigosos, aqui na máquina virtual Linux, por exemplo. E aí você acaba eliminando esse risco do seu sistema principal. E aí, o hacker. Se o hacker invadir aqui, se for um arquivo infectado, ele ficará aprisionado dentro dessa máquina virtual e não poderá sair dela. A sua navegação aqui, toda a sua atividade no sistema principal estará proteída. Qual é a outra vantagem? Criação de novas identidades. Se você quer ter anonimato, você quer segmentar a sua atividade. E aqui é uma coisa importante. Uma vez que você usa uma máquina virtual, você melhora a sua impressão digital. Então, a sua impressão digital passa a ser mais genérica, porque, de fato, uma máquina virtual tende a ser mais genérica. E aí você melhora a sua impressão digital e você acaba compartimentando suas atividades, impedindo que outros programas aqui dentro do seu computador saibam quais são as atividades que você está realizando aqui. Se você tem a pretensão de ficar anônimo, você pode criar uma máquina virtual exclusivamente para isso. realizar atividades ao qual você busca anonimato e mais privacidade. Por que não? Mensageiros privados. O que adianta utilizar o Signal no Windows? Com o Windows lá, eu não sei, é uma caixa preta. Como eu disse, o Windows, a maior parte do código do Windows é proprietário. Eu não sei o que está se passando ali. E aí? O que eu faço? Eu simplesmente crio uma máquina virtual. Eu posso usar o Runix, que é uma máquina virtual que trafega sobre a Redditor, ou uso uma outra distribuição Linux e realizo minhas atividades ali para isso, para a privacidade e anonimato. E esses são os principais benefícios. Eu listei mais um aqui, que é navegação segura. Navegar em sites, acessar sites não confiáveis com a certeza de não ser infectado. Tem alguns links, se você receber alguns links, por exemplo, de um conteúdo que você acha estranho, você já deve estar imaginando o que eu estou querendo dizer, né? Conteúdo adulto, por exemplo. Mas você sabe que essas coisas é um tanto estranho, perigoso, não é de graça, nada é de graça. E aí você não quer ver, você não quer abrir o seu sistema para colocar em risco. Então você vai e usa uma máquina virtual apenas para abrir esses links maliciosos, esses sites aí que podem estar comprometidos, inclusive com segurança ruim. Ou então você vai abrir um site que não tem uma proteção suficiente e aí você não quer abrir no navegador aqui da sua máquina principal, você vai e abre em uma máquina virtual. Enfim, esses são os principais benefícios, tá? De se usar uma máquina virtual, mas eu poderia listar vários, como por exemplo, preparar máquinas para o seu trabalho. Você consegue... É claro, você vai precisar instalar mais máquinas virtuais, mas você pode dedicar máquinas virtuais para o seu trabalho, para coisas pessoais, para coisas que você considera lazer, né? Você já deve ter me entendido. E por aí vai. Você pode compartilhar, criar várias máquinas virtuais e segmentá-las para cada atividade sua. E aí, quanto mais compartimentos você faz, mais seguro você fica. Porém, porém, tem a parte de conveniência, você acaba perdendo um pouco de conveniência e praticidade. Então você vai ter que escolher, colocar na balança. Se você quer mais segurança e privacidade, realizar suas atividades sem ser vigiado por Big Techs, você não dá para esperar conveniência. Você terá que fazer esse esforço, compartimentar suas atividades em máquinas virtuais. É uma excelente ferramenta para isso. Se você não sabe, se você ainda não utiliza máquinas virtuais, você está perdendo uma baita oportunidade. Uma baita ferramenta que poderia, enfim, facilitar a sua navegação, no caso, para mantê-lo anônimo e privado. E, é claro, realizar, parar de correr risco abrindo arquivos duvidosos no seu sistema principal.